Bom dia pessoal, bom dia a todos, aí ó, Sergipe, o resultado do óleo criminoso jogado por essa esquerda maldita, tá? Lembra que teve um senador há pouco tempo aí, senador brasileiro, que foi a Venezuela pedir socorro ao Maduro pra acabar com o governo Bolsonaro, tá aí ó, aproveitar a crise aí do meio ambiente, agora aqui a pergunta aí ó, aí, óleo, óleo, óleo criminoso, que a esquerda maldita, essa esquerda brasileira, ela é ruim, é má, tá entendendo? Eles foram até, acho que foi o senador, tem um senador aí da esquerda que foi até a Venezuela recentemente pedir providências aí, ajuda pra acabar com o governo Bolsonaro, tá aí, jogaram óleo aí nas praias, mais de 138, 138 praias atingidas e já fez, a Petrobras já fez o exame, já detectou que o petróleo é da Venezuela, então tá explicado aí, tá? Então nós estamos diante de uma guerra, né, da esquerda nacional, não é, da esquerda internacional, então quando vocês virem, viram a Dilma recentemente indo lá pra, né, lá pra Rússia, esse pessoal indo pra Cuba, é fazer parceria com eles, igual fizeram lá em 64, parceria com os comunistas, pra poder destruir o Brasil, é isso, eles querem o poder de qualquer jeito, tá muito parecido com o 64, tá entendendo aí, ó, aqui já atingindo a foz do rio que abastece, gente, parte do estado de Sergipe, são 138 praias atingidas, tá, e não foi lavagem de tanque não, isso aí foi despejado mesmo de maldade pra poluir o meio ambiente, agora queria ver as ONGs aí, né, as ONGs que defendem a Amazônia aí, o Emmanuel Macron, essa galera toda aí, o Papa, cadê o Papa, Francisco, né, o sino do Amazônia, agora fala o sino do Oceano agora, eu quero ver defender a esquerda agora, bando de vagabundos, bando de vagabundos,